Hoje eu vim compartilhar tudo com vocês, porque a gente aqui é, fala tudo pra vocês e mostra, tá pessoal? Então, eu quero falar pra você como é que tá minha carteira, como que tá funcionando, qual a estratégia que eu tô adotando, tá certo? Pessoal, eu sempre falo pra vocês, carteira é individual, tá bom? Não é recomendação, não é pra você vir aqui, ah, vou sair comprando tudo que a Carol falou. Não, meu amor, eu trago aqui uma estratégia, por quê? A carteira, ela tem que ter estratégia, ela tem que tá diversificada. Não adianta você colocar todo o seu dinheiro num lugar só, só a gente já viu e dá errado, tá certo, turma? Então, ah, Carol, eu coloco tudo da minha carteira em cripto. Errado, tá errado, não pode fazer isso, tá bom, gente? É importante que você tenha essa diversificação. Então, como é que andam meus investimentos, né? Você já diversificou a sua carteira? Como é que tá essa parte, ainda não? Então, presta atenção. Turma, Carol, você investe em dólar? O que você acha? A primeira pergunta. Sim, invisto e ganho em dólar. Por quê, pessoal? Lá fora é um parque de diversão, literalmente tem muito ativo. E turma, a diversificação é muito importante pra você proteger o seu patrimônio. Vou te dar um exemplo. Carol, só tem dinheiro no Brasil. Beleza, acontece alguma coisa no Brasil, não e se tira o dinheiro. Então, você tem que pensar sempre nisso, diversificar em bons ativos, numa boa moeda e por localização geográfica. Ou seja, Estados Unidos, Brasil, dólar real e ativos bons nos Estados Unidos, ativos bons Brasil. Tá certo, turma? Então, eu sempre falo dessa importância da diversificação, viu, criatura? Só é, Carol, mas você fala toda hora. Vou continuar falando até você entender que é importante pra proteger patrimônio. Tá certo, pessoal? Agora, receber dividendos em dólar é muito gostoso. Porque o dólar tá quase seis. Mas, Carol, vai pra sete? Pode ir. Carol, vai pra oito? Pode ir. Eu acho muito mais fácil pra sete do que pra três. A gente já viu essa história, né, Renan? Sim ou não, menino que é alto? Não tem como. O que você prefere, Renan? Cinco mil reais ou cinco mil dólares? Acabou. A pergunta é rara. É rápida. Então, é isso, tá, pessoal? Agora, a economia dos Estados Unidos, ela é gigante, turma. Não tem jeito. Isso impacta os Estados Unidos, impacta tudo. Por quê? Ah, Carol, mas eu não moro nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro, brasileira. Pra que eu vou investir lá fora? O que que impacta? Turma, o Brasil exporta produto pros Estados Unidos. Se acontece alguma coisa, a economia mexe. E os Estados Unidos é grande, então. Grande não é uma potência. Então, tem que saber direitinho o cenário macro. Ou seja, o cenário que tá acontecendo no mundo todo. Tá certo, pessoal? O dólar já valeu menos que o real em 1994. No início do plano real. Um real era 85 cents de dólar. Até a gente trouxe aqui, ó. Tá aqui a informação, né? Só que hoje que a gente grava esse vídeo, volta pra cá. O dólar vale quase seis vezes do que o real de acordo com o Google. Olha só, a gente trouxe aqui na tela. Um dólar americano, tá aí, ó. 5,46, 50. Varia, tá variando, mas tá aí, ó. A gente trouxe o gráfico, tá na tela pra vocês. De acordo, volta pra mim, a gente também trouxe aqui. De acordo com o poder 360, só nesse ano o dólar já se valorizou mais de 16%. E o real se tornou a quinta moeda que mais desvalorizou no mundo em 2024. Inclusive, Renan, perdendo para o peso argentino. A Argentina já passou tanto. Então tem como ficar só no real? O lei tá conseguindo do lado de essa Argentina, né? Não preciso falar. Pra você, foi a feita que o argentino. Ah, eu não tinha, o dólar quer dizer. Pô, mas eu quero. Quem não quer? É então, mas tem gente que não quer. Aquela notinha. Tem gente que vê um vídeo de 1 hora. Aquela notinha. Dá pra você ganhar 1 dólar todo mês. É lógico, é lógico, menino. É lógico. A gente trouxe aqui, põe na tela essa informação. Olha a trajetória diária do dólar começar em 2024. 28 de dezembro, o dólar tá abaixo de 5. Tava, 4,85. Mas aí, olha o que foi acontecendo. O dólar subiu, subiu em 2024 até agora. Olha lá, 16,48%. A gente vê aqui, 16 de abril, o Haddad e o Lula, né? Flexibiliza a regra fiscal. Subiu para 5,27. Agora, maior valor, tá aqui desde 10 de janeiro de 2022, 5,65. Volta pra cá. Ou seja, diversifica essa carteira. Turma, proteção. Quando você coloca dólar na sua carteira, você está protegendo. Não tem como comparar o que você ganha em dólar. Ou seja, quando ele sobe, você ganha. Você tá ganhando também. Então, não é só ganhar. Ah, eu ganho em dólar. Não, na valorização do dólar, você também tá ganhando dinheiro. Então, tem que investir no exterior. É pra ontem. Turma, tem que investir no dólar. Na minha opinião. Tá certo? Aí, pessoal, você se protege também de um imprevisto. Pode acontecer aqui. De uma instabilidade. O Brasil tem mais instabilidade. E você tá posicionado. Seja lá uma recessão econômica, né? Um emprego perdido. Pode acontecer. Infelizmente, né, turma? Agora, quer mais argumento? Você investiu? Trouxe aqui no exterior. Vamos lá. De acordo com a matéria do Money Times, do dia 18 de novembro de 2024, a Selic saltou, a gente sabe, pra 10,75%. E o FED derrubou os juros dos Estados Unidos, que era uma notícia que ele tava esperando demais. Como é que ia ficar os juros dos Estados Unidos? Essas alterações, elas podem, sim, impactar as estratégias de investimento. Como assim, Carol? Como assim? Eu entendi. O que que isso significa pros brasileiros? Turma, o aumento da taxa Selic, que tá aqui em 10,75, e a redução da taxa de juros que a gente viu nos Estados Unidos, tem várias implicações pro brasileiro, pro investidor. A gente vê a renda fixa com a Selic mais alta, investimentos maiores na renda fixa. Tem muita gente se posicionando em CDB, LCI, Tesouro Direto, tornam-se mais atraente. Por quê? Estão atrelados ali, né, a taxa Selic, CDI, que são taxas que não juntas, ou seja, tá pagando mais, mais juros. Então, tem gente que tá na renda fixa. Renda variável, a alta da Selic pode impactar, sim, os fundos imobiliários. A gente tá vendo isso, principalmente nos fundos de tijolos, a Bolsa de Valores, as ações que a gente tem no Brasil, pode sim impactar, tá bom, turma? A gente tem que falar aqui a verdade. É renda variável, tá certo? Investimento no exterior. Com a redução que a gente tá vendo, né, na taxa de juros, pode ter mais investimentos ali, pode haver uma busca por ativos de maior rendimento fora dos Estados Unidos, por enquanto, né, o que pode beneficiar mercados emergentes, que a gente sabe, como o Brasil. Tá bom, turma? O câmbio, tem que ficar de olho. A diferença nas taxas de juros pode influenciar no aumento ali a taxa de câmbio, certo? Porque a gente vê, sobe juros, desce juros, essa parte ali do câmbio pode valorizar, pode mudar, tá certo? E pode desvalorizar, sim. Infelizmente, a diferença de câmbio, o real pro dólar. Isso pode acontecer, tá bom, turma? Então, tem que saber. A diversificação, tá aqui a palavra-chave que eu falo, é um bom momento pra você estrategiar a sua carteira. Por quê? Carol, você é contra a renda fixa no Brasil? De jeito nenhum. Primeiramente, a reserva de emergência tem que estar na renda fixa. Carol, você é contra ativos do Brasil? De jeito nenhum. Tenho? Tenho. Mas eu tenho que ter uma estratégia. Carol, você tem investimento exterior? Tenho. Tá bom, turma? Então, tem que saber, nesse momento, fazer a estratégia. Agora, antes da gente continuar, que eu vou falar aqui da minha carteira, como é que ela tá dividida, nós vamos pedir o seu like, tá certo, meu amor? Porque a gente vem aqui ficar horas e horas, de coração, pra fazer esses roteiros. Então, dá o seu like, a gente vai ficar grato, muito grato mesmo. E já vem e se inscreve. Por quê? Carol, eu vou dar like, vou fugir do vídeo, do canal? Não vai. Continua aqui no canal, que a gente vai trazer muita novidade. Tá certo? E ativa as notificações. Daí já sobe aquela janelinha, Renan? YouTube. Aí já clica, já dá o like, entendeu? Já vê o vídeo. Pô, é tão... Criatura, fecha aqui pra mim. É importante estudar sobre investimento. Vai estudar investimento, finanças, sua carteira. Pelo amor de Deus, eu luto tanto pra vocês estudarem. Quem estuda ganhar mais no final. É, e a liberdade financeira. Sim, agora quem não estuda, viu? Vai lá, venha de INSS. Tá pra todo mundo. Vai, vai fazer assim, ó. Posso lá indicar. Vai ficar dependendo de INSS. Vai, criatura, vai lá, que você vai ver. Pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Olha a minha carteira ali subindo nesse ano. E aí você vai me perguntar. Carol, como é que você divide sua carteira? Renda fixa, turma. 20% aqui no Brasil. Que é onde eu ponho meu caixa de oportunidade. E a minha reserva de emergência. FIIs Brasil. Eu também tenho 20%. Tá bom? Ações Brasil. Eu tenho 20%. 5% aqui, eu tô em cripto. Tá bom, turma? E 35% eu já dolarizei. Tá certo? Aí eu tenho ações nos Estados Unidos. Eu tenho REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários, que são gigantes lá fora. Mas 35% já dolarizado. Eu invisto no Brasil? Sim. Eu invisto em cripto? Uma boa, uma pouca parte. Por quê? Porque eu não quero que você vá se enfiando lá e investir 100%. Não é pra fazer isso. Tá bom, criatura? Eu falo isso porque se eu vejo isso... Olha, me dá um medo de fazer isso com vocês. Tá certo? Lembrando que essa é a minha estratégia. Tá bom, turma? É a minha estratégia de investimento. Carol, mas eu tenho 50% na renda fixa. Tem problema? Não tem, meu amor. Às vezes você é aquela pessoa mais conservadora. E tudo bem. Tá bom? Carol, eu tenho 30% na renda fixa. Tem problema? Nenhum. Tá bom? Segue aí a sua estratégia e vai com calma. Então, pessoal. Olha lá, né? Eu trouxe aqui também uma informação. De acordo com a FactSet, olha ali. A data foi dia 27 de nove, tá? Olha as tops três big techs que valorizaram com a maior alta do SP500. Tesla, 9,3%. NVIDIA, 4,3%. A meta também valorizou ali mais de 1,1%. E a Amazon e a Microsoft foram as maiores baixas do SP500. SP500, o que significa? O índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pessoal, a Microsoft desvalorizou. Quem vai contra empresas desse porte? São empresas de caixa, são empresas gigantescas, são empresas que são big techs. Ou seja, grandes de tecnologia. Lá fora é muito forte a tecnologia. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada a Tesla. Quem é a Tesla, né? É uma empresa de tecnologia automotiva. A gente sabe que tem carro lá nos Estados Unidos também, inclusive, muito comum. Tem veículos elétricos, né? A Tesla atualmente, ela não paga dividendos porque ela tá reinvestindo. Ela tá investindo, o Elon Musk não é bom, né, turma? Tá reinvestindo e você vai ver, potencialmente, você vai se beneficiar de crescimento, de valor, participação nos lucros futuros da Tesla, inovação e liderança que a Tesla tem. É uma líder no setor de veículos elétricos e energia sustentável. Ou seja, é uma empresa muito gigante. E é uma empresa que tem, na minha opinião, um futuro promissor. NVIDIA, pessoal, é uma empresa de tecnologia gigante que é especializada em fabricação de unidades de processamento gráfico e soluções de inteligência artificial. Já se ligou, opa, inteligência artificial já foi pelo ramo, pum, subiu a NVIDIA, que é gigante, tá? Atualmente, ela paga um dividendo de 0,04 por ação em dólar. E tem uma rentabilidade ali de dividendos de 0,03%. Meta, dono de quem? Praticamente, olha, tecnologia do modo aplicativo que a gente usa. Sim ou não? Sim. Facebook, tudo praticamente. WhatsApp. É verdade. Quer dizer, pagam o dividendo. Pagam a comunicação do mundo, é verdade. E eles escutam. Você já percebeu que o celular escuta tudo? Você fala tênis, daqui a pouco começa a passar tênis. Você fala câmera, pelo amor de câmera. Negócio é tão inteligente que até ouve a gente. Negócio é inteligente. Meta, pessoal, tem muita tecnologia. O valor de mercado hoje é 1,32 trilhões de dólares. A meta, paga um dividendo de 2 dólares por ação ali na anual, tá gente? E tem uma rentabilidade de dividendos de 0,35%. Agora a gente vai falar da Amazon. Amazon gigantesca também. É uma empresa que tem tecnologia, comércio eletrônico, tem livraria online. Você pode comprar várias coisas. Tem vários setores ali, incluindo computação, em nuvem, serviços de streaming. É uma empresa que vem sempre diversificando, sempre com tecnologia avançada, o valor hoje. Atualizado na Nasdaq, que é onde ficou ali o índice das empresas de tecnologia, 1,96 trilhões de dólares. Trilhões, é muita grana. A Amazon também não paga dividendo, mas é uma empresa crescente, gigante, porque opta em reinvestir. Vou reinvestir. Vou reinvestir no crescimento da empresa. Uma ação da Amazon pode ter crescimento de valor, provavelmente. Diversificação de portfólio, porque ela diversifica muito. Tem vários setores, varejo, tecnologia, computação em nuvem. E inovação contínua. E aí a gente veio falar de uma gigante que é a Microsoft também. Microsoft é uma empresa multinacional de tecnologia, desenvolve software, serviço, dispositivo, hardware. É gigante. Tudo que a gente vê, a maioria, ajuda muito a vida das pessoas. Tudo que a gente vê, a maioria de computação, está ali na mão do Bill Gates. Não tem jeito. A Microsoft, nem fala. Podia ser nosso tio, alguma coisa assim, né? Paga ali dividendo anual e paga. 3,32 dólares por ação. Tá certo, pessoal? Só um adendo que eu quero saber também. Você olha pra mim e me responde. Investe no exterior. Você já tem a carteira ali falando, pô, tô começando a investir no exterior? Comenta aqui embaixo comigo. Esses dias eu tava num restaurante, Renan, e aí o garçom, gente boa demais, falou, ó, eu não investia nada, mas agora eu já tô investindo até no exterior. Esse cara, ó, quando der 60 anos vai tá aposentado. Falou, daqui a pouco eu não quero mais trabalhar, ficar de boa. Já começou a investir no exterior. Com pouco? Tá lá. Começou com pouca grana, tá lá investindo. Meu, por hoje a pessoa já tem o caminho, vai ficar de boa, né? É. E já aproveita e deixa o seu like, que ajuda a gente. Já coloca o seu like, acabou, vem aqui, ó. Senta o dedo no like, certo? Se você não conhece o dedo do canal, se você é bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo e bem-vindo aqui. A gente quer que você voe. E a gente fala. Voa Brasil, quem vai de futuro agradece. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.